3, 2, 1, estamos ao vivo de novo, gente! Termina logo, Fairy Red, né? Ontem não teve live por motivos de chover ou parar um caralho, e é isso aí. Porque todo dia, não tô brincando, todo santo dia chove e parar um caralho aqui, pelo menos uma vez por dia. No máximo três vezes por dia, que é uma tempestade. E todo dia cai a força. É incrível, a gente ficou sem vela, teve que comprar vela desesperado ontem, maluco. Por causa que a energia acaba e ela fica umas 4, 5 horas só sem energia, né? Tipo, o que é 4, 5 horas, né? Puta que páreo! Não, mas é isso daí. Tem algumas mudanças no save, né? Não parei exatamente onde vocês viram no último episódio, porque o animal aqui, o animal, animal, fechou o jogo antes de salvar. Oh, beleza! Então acontece que... Bom, a gente tá aqui ainda, né? A gente passou pelo cassino, não sei o que tem, vai passar pelo ginásio agora, mas o que aconteceu? Os pokémons, eu upei mais o Vaporeon, e a galera ficou sem upar. Entendeu? Foi basicamente isso. Só no Kangaskhan que o Vaporeon tomou o Fighter e o Graveller que ele assumiu o posto e ganhou os milzão de XP lá que ele tinha ganho da última vez. Tirando isso, mesma coisa, mesma coisa. Bom, acabamos de ser restaurado no centro pokémon. Deixa eu já conferir quantas moedinhas eu tenho. Eu quero pegar esse tratinho, nem que a puta que eu parava. Eu tenho só 15... Ah, sim! Eu gastei o meu dinheiro com moeda... Eu gastei meu dinheiro com moeda só depois que eu tinha salvo o jogo, então eu não gastei ainda meu money. Bom, comenta aí, gente, se compensa gastar money nesse jogo pra pegar essas coisas. Eu acho que compensa. Pô, mano, é um tratinho. Eu nunca tive um tratinho. Eu nem sabia que tinha um tratinho. Quer dizer, eu sabia, né, mãe? Não sabia que eu podia ter assim. Ah, verdade. Puta que pariu. Vamos aproveitar que eu tô com o Fly? Já vamos dar uma passada lá no Lavander por causa que agora eu tô com o Scope. Lavanderutão! Pegar essa flauta bizonhenta. Pra acordar esses morféticos que tá dormindo no meio do caminho. Nossa, mano! É o bonde dos snorkels. Falam assim, vocês conhecem safra? Não conheço. Vamos todo mundo dormir na frente da porta? Vamos! Daí um ficou de fora, chegou atrasado e teve que dormir na frente da passagem pra... Puta que pariu. Esqueci de novo o nome da cidade, mano. Cidade do Safari. Tá, aqui não tem nada nessa porta. Eita puta que pariu. Ah, verdade. Esse morfético aqui. É estranho porque eu tô na parte do Lavander no Red Chapter. Então, eu tô fazendo isso aqui de novo. Ah, mas você tá jogando só Pokémon Red Chapter e os caralhos? Maluco! Vou contar a real. Eu tô viciado para um caralho em Chrono Trigger. Tipo, muito viciado para um caralho em Chrono Trigger. Nossa, não acredito que soubeu esse teco ainda, maluco. Sabe quando você não tem mais o que fazer da vida e se fica jogando Chrono Trigger adoidado? É isso que eu tô agora. Porque eu não era da época, né? Então, agora que eu conheço o jogo... Quer dizer que eu posso ter o jogo assim pra jogar? É da hora, mano. Olha o filho da puta. Já passou no Safari. Não sei como esse puto passou no Safari. Porque Executivo é lá no Safari. Waterpulse não pega, eu acho. Caralho, pegou. É, não é muito efetivo, mas serve o hipnogênesis. Ah, essa merda deixa desvi... Nossa, mas é um puto mesmo, hein, mano. Ô, caralho, velho. Cadê o Awakening? Que ódio, mano. Olha o desses negócios de status, velho. Puta que pariu. O Fel Antíloto Awakening tem 10. Vou usar, né? Vou usar de novo essa merda. Hit Seed. Ataque de planta no Pokémon da água. É, ele vai dar dano para um caralho. Ele ganhou vida ainda. Filha da puta. Hum... Não, porra. Vou dar um outro Waterpulse. Tentar dar um Bite nele. Vê o quanto que arranca de dano. Aê, super efetivo, moleque. A Porã ganhou 400 XP. Vai usar o Cadabra. Eu vou manter o Vaporeon. Quero dar bastante XP para o Vaporeon. Porque o Cadabra vai upar para um caralho aqui na torre. Ah, mas de onde eu esqueci que essa merda fica... Nossa, sim, cara. Ah, o Waterpulse. Bite. O Cadabra, ele é fraco contra o ataque. Corpo a corpo, né? Nesse... Oh, puta que pariu. Kinect. É, é bonitinho o ataque, mãe. Ah, mas que filha da puta esse ataque, mãe. Oh, mãe. Que caralho, velho. Filha da puta já morreu e fica aí puxando vida. Nossa, isso é XP. Vai usar o Gairadus? Eita! Eita! Que isso? Que isso? Filha do cara, mano. Pegou um Pokémon d'água também, velho. Puta que pariu, velho. Agora o Waterpulse foda-se, né? Vou dar um bite nele. O Vaporeon moidendo. Moidendo. Mordendo o Gairadus é incrível. Ah, mas que merda, mano. Essa porra de Elite City está dando vida para esse puto, mano. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Que puto. Ah, acabou. Agora finalizou. Filha da puta, mano. Olha que merda. Ah, tá. Vai, foda-se. Vou usar o Venossaur mesmo lá. Tomar no cu, mano. Chato pra caralho essa merda. Vou usar Elite City também. Ataque de arrombado. Ah, agora acaba, né? Puta que pariu. Que merda. Pelo menos matou, né? Porque se ainda tivesse ativado Elite City, ele ia dar... Nossa, mil anos XP, mano. Eu ia usar Charmeleon. Agora que eu queria, porra. Não é que vinha na puta, mano. Ligar a dos... Se foda, maluco. Vou usar Cut mesmo lá. Tomar no cu. E o cara não usou ataque de fogo. Ele usou o Smooth Screen. Acabou. Caralho, não acabou, mano. Olha a merda de HP que ficou. Caralho, os deles deu mais XP que o próprio Charmeleon. Tá. Primeiro de tudo. É uma porra mesmo. O que que tá aqui? Para o óculos, né? Ataque Dark. Tem os negócios aqui de... De cura. Então eu não vou nem fazer nada, né, velho? Gaslyon eu não vou pegar, tá, gente? Só quando chegar lá em cima... Na real, quantos Pokéballs eu tenho? Eu tenho 26 Pokéballs e 21 Great Ball. Beleza. Eu não vou pegar, então. Puta que pariu, amigo. Eu vou pegar lá em cima. Ai, meu zóio, caralho. Eu só vou pegar Pokémon Fundasma lá em cima quando eu estiver perto do... Do Hunter. Chegou perto do Hunter, eu vou. Pego um Gasly só para aumentar Pokédex. Pego um Gasly só para aumentar Pokédex. Cabrada! Vou usar um Psy-Bin, né, mano? Pego um Gasly só para aumentar. Pego um Gasly só para aumentar. Pego um Gasly só para aumentar. Agora o Cadáver vai aumentar aqui, né, mano? Porque nível 30, ó, tá foda. Porque na realzinha, o Venossaur, que é o nosso principal, ele devia estar muito mais forte. Muito, muito mais forte. Ele só não está forte porque eu não estou ocupando ele. Mas em compensação o time está mais balanceado. Não sei qual que é melhor. Não é qualquer coisa, é só dar uma farmada lá perto da Liga, por causa que... Turicide... O Lano no Psy-Bin, vai. Dá para matar 20 Pokémon. O bom é que a gente também farmou um dinheiro, né? Escape Rope, se caso der ruim. Na verdade, eu só vou deixar pego para motivos de isso aí. Mas sempre bota uma Escape Rope, né? Porque quando a gente entra numa caverna... E acredite, tem muita caverna nesse jogo. Que ódio! Quando acabar os Repel, você fica muito putz e o Escape Rope acabou. Que eu me lembro a galera daqui não usa só Gasly. Gasly. Eles... Tem os Cubone também. Ou eu estou muito louco mesmo. Mano, a cara dessas treinador é muito bizarra, velho. Não é arco, é que eu não consigo correr. Estou dando um runaway por causa que... É que tem que economizar o ataque. Saibinha para os... Caralho, mano! Para de encher o saco, mano! Saibinha só para atacar na galerinha do mal. Caralho, mano! Be cursed with me! Mais um Gasly. Legal. Ligou 23. É um nível até bom para os treinador, né? Deixa eu usar para sair bem logo. Agora que o cadáver está com 70 HP no full. É bastante, né? Desumilde perto do Vaporeon. Com certeza. Porque o Vaporeon está nível 31. E ele já passou o Venossar. São de HP. Gasly Fightage. Espera! O bom daqui é que tem que parar um caralho, né? Já enfrenta logo essa mulher. Porque quando eu der a volta, ela vai te chamar e vai vir correndo. É um saco, né? Caralho. Ela só tem um Gasly e é mais fraco que a menina que tinha dois. Isso não faz sentido. Isso não está fazendo sentido. Normalmente, quando a pessoa só tem um Pokémon, é um Pokémon tunado. Ela deveria ter o quê? Um Hunter nº22? Mas eu tenho um Gasly só. É tipo aquela galera lá que tem... Três Ratatá. Daí você enfrenta um treinador que só tem um Pokémon. Você pensa, nossa, não é possível que é um Ratatá. Deve ser um Raticate tunado. Se bem que, né? Raticate não dá para ser tunado. Então, assim... E vai lá, é um Ratatá também. Puta que pariu. Greatball. Assim, vamos passar umas Pokébolas. Se bem que essa é a ideia, né? Tem mais Ruitball do que Pokébola. Ainda mais que a Pokébola a gente vai usar muito, muito, muito lá na frente para pegar o Mewtwo. Ah, você está falando errado nisso. É Ultra Ball. Não. Vai ser na Pokébola. Vai ser na Pokébola, não. O Suicune eu não sei. Não sei nem. O Suicune não, né? Eu entei porque eu comecei com o Bulbasauro. O Entei eu nem sei se eu vou pegar. Se eu pegar vai ser de desgosto, porque eu não quero ele. Tem coisa para cima? Não. E é isso aí. Senhora, era para ter fightado. Você virou bem na hora, meu. Olha, a mãe dessas meninas devia estar muito ocupada. Porque, olha, foi tudo igual. E tudo mora aqui, meu. Antes de eu recuperar a saúde dos Pokémon, vou enfrentar os outros treinadores, né? Para não gastar por saibinha à toa. Porque eu tenho 13 ainda. Dá para derrotar todos os treinadores do andar. Daí eu uso... Eu vou lá, me curo. Daí eu tenho que enfrentar os outros treinadores desse andar e volta lá. Chato, mano. Porque eu não quero voltar, não. Eu quero... Eu quero... Aí, mano. Aí sim, o Hunter. Eu quero... Já passa direto. Give me XP, bitch. XP. Super efetivo. Haunter. Onde é o Hunter, né, mano? É a vida. É mais fácil. Ah, tá. XP. Ataque mais 3. Isso. Isso que eu quero. É isso que o Torn está buscando. Speed. Nossa, a speed está alta. O Calcio 1 eu já gastei no... Eu gastei ele já no... Puta que pariu. Eu pisei sozinho, caralho. Eu já gastei ele no Cadabra. Então, ele está com um ponto a mais. Não é uma grande coisa, mas ele está com um ponto a mais. Run away. Runaway. Hoje vai ser um vídeo bem curto, tá? Uma live bem curta. Por causa que eu quero só passar de lavanda. E chegar lá na cidade de... Puta que pariu. Cidade do Safari. Eu sempre esqueço o nome, mano. Eu vou entrar no mapa. Estou indignado que eu não lembro o nome dessa merda. Ah, o Vapor não entrou sem querer. Não. Merda. Eu passei lá em cima do bagulho, né, mano? Que bosta. Pera aí, rapidão. Pokémon. Dá uma troca rápida aqui. Já aproveito o empinabeg. Vamos ver de novo o nome dessa merda que eu não lembro nunca. Fuxia. Vamos para a cidade de Fuxia. Caralho. Eu não vou passar a fron, não, tá? Caralho, maluco. Um Cubone. Ah, não, 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 não. Aí é brincadeira. Eu quero, pô. Espero que você não morra com isso. Kif. Ai, 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 ai. Merda. Morreu. Um ataque dark, mas eu estou ganhando... Por causa do óculos eu estou ganhando vantagem, né? Meu ataque dark é mais forte. Você não me travou aqui. Ah, não. Obrigado. Obrigado. Ah, velho. Eu queria o Cubone. Agora eu fiquei hashtag chateado. Eu não sei com que porcentagem a Grit Ball é melhor que a Poké Bola, mas... Não sei se dá para pegar ele full life. Só com a Grit Ball. Eu não quero também gastar minhas Grit Ball, né, mano? Puta que pariu. Ah, verdade. Caralho, que saco, meu. Meu Gasly, porra. Chato demais, mano. Deixei até a Poké Bola ali no meio do círculo que eu passei reto. Cleanse tag. Tá. Ah, meu Deus do céu. Puta que pariu. Você está chato demais, meu querido. Não sei se está bem óbvio para vocês, mas está chovendo, tá? Está chovendo ainda. Porque não caiu ainda a cota de área de 75 chuvas. Caralho, meninas. Está muito masoquista. Que é isso, meu. Está possuída pelo... Catinguelê do Gasly. Vai, cadáver. Uh! Vantagem minha é que eu também tenho um recover, né? Se o bicho não morrer um hit kill, que é bem difícil. Aí eu já posso dar um... Chega para lá nele com o recover, né? Não importa o dano que ele cause. Porque normalmente o Pokémon fantasma, ele causa dano, mas toma dano. Fight. Super efetivo. Derrotei os três. Ah não, tem mais um. Essa desvantagem fica só apertando o ar e não precisa atenção na luta. Esse aqui já é o último andar, então... Vamos poder pegar Pokémons. Vamos poder pegar Pokémons. O que é, o que é, o que é, o que é? Parabéns aí para quem está fazendo esses diálogos. Nossa! Mas calma, aqui tem mais um treinador. A nível 17... Nível 17 eu aceito. Quando morrer um hit, é super efetivo o ataque dark também com o Pokémon fantasma. Quer aprender roleplay? Quer aprender roleplay? Não quero não. Não quero não. Estou bem assim. Eu vou tentar esse treinador aqui, daí já troco de Pokémon para não dar um hit kill na galera, né? Deixar num... Deixar num... Deixar num... Deixar num fio de outro mesmo. Vai, tu... Agora vamos ter muita calma nessa hora, por causa que o bagulho fica louco. Eu vou trocar por vapor, ó. Ele é o mais fraco. A partir daqui a gente já pode pegar os Ghastly. Putz, isso daqui não afeta ele. Isso aqui não... Ai, merda. Waterpool se mata, né? Eu vou ter que arriscar na sorte, né? Gostar umas três Gurt Balls no máximo. Maior apela para os Poké Balls. Porque eu não posso deixar ele... Ai, ele me ajudou. Ai, ele me ajudou. Tô mudando da maldição, mas ele toma bastante dano, beleza. Então ficou mais fácil de pegar agora. Ai! Ai! Ai, moleque! Bom demais. Agora só falta o Cubone, né? Porque o Raunter a gente acha aqui. Nossa, a gente... Ai, que susto. Eu só achei que tinha iniciado o evento sem querer. Ah! Nível 19! Ah! Dá bastante XP. Você fica fazendo isso aqui, ó. Aparece um Raunter. Nesse cantinho. Mas tem que ser nesse cantinho. Ele não pode descer porque senão começa o evento. Então, vamos lá. Vamos lá! Tchau 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 Tchau. é difícil eu vou tentar isso aqui vamos lá, Raulter aí, maluco, obrigado eu vinte e um, é isso que eu quero vai ser bem difícil vai ser bem difícil, não sei que ele use curse também merda, viu já está todo esse dirtball que eu tenho ele é foda olha que lazarento tá bom, eu não estou confuso mas eu não vou atacar usa pokebola, minha mãe vou na pokebola até ele usar o famigerado curse caramba, é assim que vai ser com Mewtwo, gente do nada assim, pokebola com seu 0,001% de chance tá, agora na real eu criei um Cubone, né mas a gente vai ter que descer então eu acho que na descida a gente acha um eu estou na dúvida, eu acho que eu vou começar o evento do Marulock aqui ó, já está difícil de aparecer Pokémon eu já peguei o Hunter o Cubone acho que é mais raro que o Hunter ainda o Hunter eu tenho certeza que aqui você pega ele agora o Cubone, mano ah, iniciei sem querer iniciei o evento da Marulock sem querer, mas tá, não Marulock o Minu que é que dá qualquer coisa eu vou pôr em um UPA super efetivo me deixou confuso uau nossa, essa batalha realmente foi muito incrível tá, agora começa essa putaria ai meu Deus tá agora que eu já peguei o Hunter já posso usar o Pokémon Apelão de novo vou poder voltar, mas depois tá, só quando a gente tiver usando o Surf deu até um desânimo agora com a Equipe Rocket, né a Equipe Rocket é bosta a Chuva de Zubat, de Haticate, de Ratatá de Ekans, Arbok, Sanxuil olha só um Golbat quero um desse pra Pokédex, hein nunca usarei, mas quero um desse caralho, caralho, 915 de XP nem vi quanto Marulock deu na real troca em Cadabra, Cadabra vai pra nível 84 só de sacanagem só de sacanagem o Drones, pode vir o Drones ele é psíquico né, deixa eu usar um Tiff tá, que Dark nele é mais mais sucesso quem é XP, tem nível 34 chegamos a ter mais de 100 de SP isso é bom especial ataque Dio Chutaro cara, quanto Pokémon, cara se fosse tudo bom, pelo menos mas o cara esse é o maior frustração do cara o cara só entra pra tacar os Pokémon dele no campo que os Pokémon tá uma porrada ah, o Ratatá o próximo nome é um Hatcake tipo, mano, WTF por que, vei todo mundo usa esses Pokémon e encontramos o Sr. Fuji e encontramos o Sr. Fuji e encontramos o Sr. Fuji e tá00 em se não a o o da é o e o puxa posso posso fazer pelo menos isso posso você me permite você me permite tem great ball aqui tem né aí moleque que eu quero quero tenho 18 ver mais mais cinco aí eu fico com 60 mil ainda de dinheiro que eu não preciso mas tá aí eu tinha alguma coisa aqui em cima não tinha o que essa menina fez ela me deu o return na verdade já passei por aqui tá na coincidência que os caras não estão fazendo nada eu desci tudo de idiota e vocês lembram né e tinha merda do snorlax morfético eu pensava ele só fica na frente do disapro se eu já aproveitar e capturar o bicho não sei se dá né assim tem um monte tem um monte de tentativa né eu não sei o que faz o que causa dano no snorlax apresentar um futurist site ele me deu uma cabeçada uau lá vai tomar no cu chato pra caralho maluco caramba maluco caralho bicho não para mano bicho uma máquina olha olha o hp do cara mano não abaixa nem tomando psi o que é isso eu vou dar um tiff nele ver se ele não morre né porque parece que tem menos dano do time e aí eu perdi o acelerador de bola mesmo até mais energia e aí eu não esperava que ele teria tanta resistência assim um pokémon, outro calvatorão, outro calvatorão vai aqui seria? o que que é aqui? o que mesmo? rota 11? rota 11 levo pra esses guarda aqui não deixava eu passar meu não, rota 11, onde que eu to? aceito, aceito, olha aqui a casa do pescador super road bitch, agora sim if you catch a big mad carp with that road I want to see it as much I love to fish, as much I love to see it in the mud carp tá, eu vou naquele lugar de pesca aqui né, que tem aqui em cima claro que não tem resposta idiota, eu to usando item errado eita, to de vício a gente vai pegar uns pokémon de água e vamos pegar a magicarpa e aí um horse nossa, eu fui idiota dessa vez, mas acontece, acontece, me ensinou a ouvir em nível 24 ele vai sobreviver né mandou um 19 agora beleza não, beleza nossa, eu vou dar um byte aqui pra nível 32 rapidão aí eu peço pra série outro horse é nível 17 tá bom, vamos tentar não matar não é muito efetivo, mas mata vem, o que é isso? porque até que não mata né, não é possível que mata, porque até que não dá dano quase é, exterminei todos os horses da região não, não é possível não, não é possível que eu matei todos aí, brigado que tal bril quem é isso, moleque cacildes putz mano, dom quick attack ou nem? dom quick attack beleza, aprendi com quick attack, não adianta de nada não no gairados aprendi que o gairados dá muito dano no biflator eu vou dar um byte ficou zonzo e cansado vou dar outro byte tá confuso e ele ainda matou meu bicho achei que ele ia se não ficar na confusão e ficou com a vida no vermelho que eu vou capturar, mas não mas nem eu tô vendo o sor né vou dar um bag pokebola mesmo, vai vamos gastar muitas pokebolas não não se mata obrigado não falta essa bicho se matar de burro ai meu deus do céu ai meu deus do céu não não faz isso obrigado não 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 se machuca na confusão pelo amor de deus ai vou usar uma great ball vai ai está de brincadeira com a minha cara né moleque ai ficou confuso de novo mano não é muito burro não é possível esse pokemon ai vou parar na box cara tinha um gaiardus no fundo da casa dele esse daí pescador raiz mesmo tem um pokemon na linha ai nível 23 show ai esqueci que ai não vi que ele tava dormindo ai que merda deixa eu ver nossa hora para tancar né como que eu tenho que pegar esse bicho full life uau tchau E aí 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 Ah, que outro lugar era disso. Um ajalzinho. Eurostécnicos. Eurostécnicos. Na realzinha eu não sei se o cara falou Giant Madikarp e eu não sei se ele tá falando do Gairadus. Eu vou pegar o Gairadus no computador. Levar pra ele, né, mano? Favorzinho, né? Qualquer coisa a gente tem Madikarp aqui nesse lugar mesmo. Nível 5? Sim, nível 5, mas fazer o que? Primeiro de tudo, cura meus pokémons. Pelo amor de Deus. Pokémon foram curados. Beleza. Vou trocar o Ghastly pelo Gaira dos Biosp. Se... Depositar. Porque não tem como pegar o Gaira dos sem depositar essa porra. Aí, agora eu saio, pego. O Gaira dos. E por via das dúvidas também, depois na volta eu vou passar lá no maluco. Pra pegar uma Madikarpa. Na real, deixa eu passar já, né? Já pega tudo de uma vez, qualquer coisa já deixa essa porra no computador. Não, caralho, não faz isso comigo não. Dá a volta, né? Merda. Agora eu posso dar o chazinho pros caras, né? Eles vão ficar suave, vão me deixar passar, meu. Ah, isso aqui me leva pra safro. Safro. Nossa, que merda. Eu não queria vir pra safro. Vamos subir e vamos por ali. Por aqui, né? Não tem uma saída por aqui? Aí, isso aqui que eu queria. Eu tô inventando moda. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Ó, tá 8. Puta merda. Nossa senhora, velho. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu... Puta que pariu, mano. Cara, eu não acredito que eu tô fazendo isso, porra. Eu tenho teleporte, fly, caralho. Cerulean. Aí, mano. Eita. Dificuldade, meu. Nossa senhora. Algum retardo. Não é possível. Corta essa merda. E vamos simbora. Pegar a Madikarpa. Deixar um Pokémon aí upando, né? Vai saber. Ah, o que eu quero upar nessa porra? Madikarpa tá aqui em nível, meu senhor. Eu andei para um caralho. Então, level 16. Agora eu tenho um galera do nível 23. Então, foda-se, né, maluco? Tá. Eu não posso pegar? Depositar. Ah, eu não posso pegar. Que merda. Ah, na real. Na realzinha. Eu vou... É, eu vou deixar o Graveler. Deixar o Graveler. Deixar o... Vai, foda-se. Deixa assim. Eu só vou pegar a Madikarpa e vou... Botar aqui. Porque a Madikarpa não conta, né? Por mais que ela esteja upada. Eu não peguei ela com aquela vara. Depositar. Agora eu guardo a Madikarpa. Vititral. Tá, o que eu quero dar para o cara upar? Eu quero... Eu, na verdade, queria um Bidril. Então, eu deixaria a Cacona. Não é real. Puta, mas tá tudo level baixo essa merda. Ah, deixa o Horsea. Fiz merda. O Horsea ainda tem a chance de achar a evolução dele. Mas o Machop não. Vou deixar o Machop. Vou deixar o Machop. Porque o cara... Ele já evolui e pega uma evolução dele. Ou deixa o Onix. Oh, caralho. Deixa o Onix, vai. Foda-se. Nem sei se essa merda evolui nesse jogo. Quer deixar um Pokémon? Qual você quer deixar? Eu vou deixar o Onix, meu querido. O Armado de Carpa evoluiu para o nível 16, mano. Eu deixei ela nível 5 aí. Olha, ele upou 16 nível. Eu não vi quanto que ele upou. Puta merda. Que merda. Ah, caralho. Era aqui mesmo. Ai, que merda, viu. Eu estou mais perdido nesse mapa do que... É isso aí. Tá. Resumidamente... Vou levar o Gaira dos lá para o cara. Só isso. Ah, na caralho. Pescar um Mad Carpa aqui, né? Só tem Mad Carpa nessa merda. Aí, um Pokémon na linha, pô. Nossa! Um Sheldr. Eu não tenho esse. Bosta. Estou querendo evitar gastar Great Ball, mas sempre vem Pokémon que eu não tenho. Aí me quebra. Gasta a Pokébola mesmo. Ah, a Pokébola foi um pouco mais efetiva que o... Que Great Ball. Pode deixar confuso. Eu não vou atacar com o Vapor. Caralho. Seguiu, irmão. Mas que caceta, meu. Mas que... Oxa. Você está muito chato, hein, meu querido. Tá bom que você está full life. Você não tem onde capturar com Pokébola. Aí você está nível alto, mãe. Aí, brigado. Vamos lá, meu querido. Eu quero uma de carpa. Capaz de vir um tentacu e eu não achar uma de carpa. Quer ver? Ai, meu Deus. Tem um Pokémon na linha. Ah, meu Cacildes. Não é possível. Acho que eu tenho que usar a vara velha aqui. Acho que não... É, mas... Puta, mas não tem como. Se eu usar a vara velha, não adianta. Eu tenho que pegar com essa vara, ele falou, né? Um grande madcarp. Na real, deixa eu levar o Gairos para ele. Porque vai que é o Gairos que ele está falando que é um grande madcarp. Se não for, aí eu vou ficar pistola. Aí eu vou ter que me fuder com essa merda dessa vara para achar um madcarp aqui no... Eita. Eu nem sei se eu vou ganhar alguma coisa, por causa que eu já ganhei, né? Eu ganhei a vara dele. Eu ganhei a vara de pesca. Super Roach. Então, ele não vai dar uma prêmia, né? Eu estou fazendo isso de bondade. Suponho que você esteja falando do Gairos, né, meu querido? Tá, ele não falou nada, então... Eu estou com o Gairos, não estou? Será que eu tenho que deixar ele em primeiro? Peraí que na real, o Sheldr tem um item. Ah, uma pérola. Ah, daí que vem as pérolas. Faz todo sentido do Universo. Ah, cara, assim. Aí se me quebra. Aí se me quebra. Porque eu tenho realmente que... Pegar um madcarpupado. Olha só o poder da vara de pescar. Olha para o maluco aí correndo. Zauardo! Congelou o tempo, maluco. O mar se mexe, mas o cara está aí. Nível 21. O foda é que o Gairos... Nossa, eu tenho que tirar o Gairos de Pokémon principal. Ele tem essa interação, ele deixa o todo mundo intimidado e pega mais tempo. Meu Deus dozinho. Aí, moleque. É isso que eu queria. Se viu o Turo Horse, eu paro de pescar aqui. Viu? Mano. Incrêbado. Ele falou mesmo, né? Diferentes lugares, diferentes Pokémons. Pena que 90% dos lugares é Róssia, né? Caralho. Meu Deus do céu, meu querido. Para de vir essa merda. Os caras são treinador, né? Claro que é. Pokémon eléctricos é uma especialidade. Os caras tudo aqui não dá água. Eu tenho Pokémon elétrico. Eu sou mongol. Caralho. Vai, cadabra. Ah, mas só o que me faltava. Arrombaram me paralisou. Paralisou-se também a si próprio. Autoparalisou-se a si próprio. Vou dar um Psy-Beam, né? Psy-Beam precisa se mexer, então paralisia é foda-se. Ah, eu nem sei se é assim que funciona a paralisia, mas funcionou. Eletrade? Beleza. Só não estou ocupando o Voltorb por causa que tem eletrade lá na usina. Pegar o surf lá no safari aí, boas. Mas antes do surf, né? Vamos pegar um Scyther. Um Scyther, bicho. E aquele Bizão-Toro lá também, vamos pegar aqui bem. Agora o Malu vai para a gente encher o saco. Será que tem um Pokémon por aqui? Onde ele estava passando? Nem Pokémon aqui, mano. O cara dá um alvaro cacete. Ah, não. Se foda. Nossa, para aí com essa merda, velho. Vou pescar em lago agora, mas eu não vou mais pescar no mar. Puta que pariu, velho. Você é muito chato demais. Puta que... Mano, essa galera é muito perturbada, né, velho. Ela fica presa dentro da moita. Na verdade, ele disse que ele estava preso, né? Porque ele não tem cut. Ele entrou quando alguém cortou o mato e ficou preso aí, eternamente. Daí a pessoa que vem salvar ele, ele quer descer a porrada. Legal, cara. Super entende do seu ponto de vista. Acontece com todo mundo. Ah, que legal. Dorina, pode mandar. Essas merda tudo aí a gente vai pegar lá no safari. Acho que eu estou fodido mesmo. Deixa eu usar o fly. E aí E aí o caralho 70 XP maluco e aí vi vantagem e tá e tem um paralisado e um envenenado né o veneno é uma coisa que eu nunca fiz jogando firehead também e eu gostaria de fazer é e fazer os pokémons terem filhote em filhotinhos e o pokémon na linha caralho moco eu acho gaios para um caralho mas madicar porque é bom nada vem que é isso meu irmão tá de sacanagem o cara virou bem de costa que eu fiz o pokémon esse aí a mano outro horror será que de brincadeira vem pra mim evolução nessa merda mano toda vez que eu tá com a linha ele vira não tem um pokémon na linha caralho que ódio chega 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 eu vou chegar em fucha e vou ficar pescando o idiota a nossa que saco e aí você tem uma de carpe nível 24 tá bom ele tinha uma de carpe nível 24 ele tem outra madcarpe ele tem duas madcarpe nível 24 ele tem duas madcarpe nível 34 24 ele tem duas madcarpe nível 34 24 eu pego é o tempo todo é claro mas eu pego é o tempo todo é claro mas artei o wimp o que é o wimp eu não sei o que é o wimp então fudeu eu não sei onde aqui ele conseguiu um monte de madcarpe tunada dá um corte aqui aqui é onde tem dito né eu tenho venonate venonate vamos pegar outro pokémon para nossa coleção um quick attack aí obrigado o bicho tem confusion pokebola mesmo tem 18 de cada a que ponto chegamos gastei tudo isso de pokebola já chata demais hein meu querido tô só vindo capturar vocês que tá me agredindo você tá agredindo meu bicho ah tá entendi errado então não desculpa entendi errado entendi errado legal na box 1 tem lugar na box 1 achei que não tinha mais lugar aí maluco só um pokémon que eu não tenho velho isso que eu quero e o 28 caramba eu vou sleepponder uau aí me quebra tá bom eu não vou trocar de pokémon não só vou tacar greatball em vez de pokeball ó já que a hp dele também tá maior dela né no caso desculpa dela dela não viu sexo fico bolada fico bolada realmente ficou bolada querendo ver se eu vi gente tacando ácido o pokémon não ficando envenenado é porque ele já tá dormindo ó nosso saco de pancada aqui gairados na real gairados ele é nível mais baixo né ahn nossa bite é dark que isso sabia não ai 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 boa estão por beleza paralisou ai o cara usou estão por e as que isso por que ahn eu tinha nossa não acredito que eu fiz nossa eu apertei sem querer para ele atacar de novo mano que merda puta agora me veio um odd mano era um gloom nível 28 o nível tava bem alto na mesma moita pd ahn eu acho que eu fiz muita merda eu acho que eu fiz muita merda tenta capturar né um vendo o que aqui dá mano quando eu já tô com dano de status então com status os outros status não funcionam beleza e i e e e e Ah, velho, na real eu não vou Eu queria pegar o Ot de uma vez E upar ele um nível e pegar o Gloom Mas, ah, velho Chato demais, mano Que isso? Só por causa da Pokébola fazer isso Por causa da Pokébola, não Por causa da Pokédex Ah, não, não aceito isso Eu vou achar outro dessa merda É possível, mano Que seja tão difícil assim achar o Gloom A Gloom Não sei porque quando eu falo a Gloom Eu não sei porque eu lembro de Clube das Winx Não sei porque é meio parecido, né O nome Gloom, Gloom Que merda é essa, mano Você assistia? Clube das Winx Claro, porra Quem que não assistia a Gloom das Winx, mano É a mesma coisa se você falar assim Ah, mano Eu vou duvider da sua sexualidade Porque você assistia Três espiãs demais na TV Globinho Caralho, manuco Você não assistia Eu duvido Eu duvido que exista alguma pessoa Com Nessa faixa idade Nessa faixa etária de idade Que que eu tô falando? Nessa faixa de idade de Uns 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 Dezessete Até uns Vinte Vinte e vinte e um anos Que não assistia Que nunca viu Três espiãs demais Ou um episódio do Clube das Winx que seja Tipo assim, não um pedaço Um episódio inteiro Não existe Não existe, não existe A mesma coisa que você chegar no Japão E falar Você Tentar encontrar um japonês Que nunca assistiu Pelo menos um episódio de Pokémon Não existe Não, não existe Não existe Se existe este ser Ele não é japonês Ele é falso Você tenta te enganar Oh meu senhor Salvador Dá em minha mão Begue não Pô, quero run away Tá difícil achar este gloom Caralho Merda Que saco Nossa De brincadeira Não Vou pegar Essa merda Agora Que ameaça Que ódio Nossa Demora do caralho Tempo que tá demorando Eu já podia ter o padre Esse filha na mãe Aqui Dá Pokébola mesmo Você não merece Entrar na Great Ball Pokébola é que nem Lâmpada do Aladdin Dependendo da lâmpada É mais luxuoso dentro Niquiname pra ódio Eu já tenho ódio Então posso dar um Niquiname Pra esse daqui Primeiro Pokémon Que vocês veem Andando no nome Beleza Não, é uma beleza Ah não Era essa moita Essa moita aqui Da minha esquerda Que tem o Dito O Dito Cujo Ai meu Deus do céu Lá vem Sai bem Waterspots O Golden Tá atacando Primeiro É porque Não deu pra Atacar eu O que que eu falei Golden Fighted Minha, 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 minha Eita Poliwag Ai eu preciso de um poliwag Verdade Nossa mano Verdade Nossa Nossa Preciso de um poliwag Dois poliwag na real Um pra evoluir ele E outro pra trocar pela jeans Merda Merda Tá com uma barata de pesca Cacildes meu Tá difícil Se for um horse Também que eu pegar Depois de todo esse trabalho Aqui Aí Nossa Aí Nossa senhora Eu vou ficar muito pistola Tem um pokémon ali Tem um pokémon de água Calma Meu meu puta Tem tanto pokémon de água Faltando Eu pegar E vem esse Cocô Essa merda Nossa mano Horse é o Zubat Do oceano Sei lá Procurando um Jodude Procurando um Sei lá Mas é que um Paras Só fica vindo Zubat 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 Ah vai a merda Deitar o senhor Na porrada também Caceta Não tem né Não tem É um lugar Que é um lugar Específico Só vem aquele pokémon Nossa Nossa Mas Cacu Chega Zambém Mano Mas Até agora eu não vi um pidiote no meu jogo, é incrível. E o nosso pidiote ele ta nível 35 né, ele deve estar perto de upar, de evoluir na real. Eu vou... nossa mas 5 pokémons, que doença. Upar o cadabra, aí eu já troco para o pidiote não ganhar um xpezinho. O merda maluco, não lupa mano, miau. O saibinho ta acabando já, nossa, nossa eu achei que ia dar um puta dano porque era um ataque dark. Seek! Tem a evolução do miau também né. Nossa, 100% de agulha, 90% de agulha, 90% de agulha, saibinho. Tô tremendo aí agora. Eu vou trocar mano, o Futurisite ta muito ruim. Que eu uso só lá na frente, que o bagulho funciona. Agora eu troco. Puta merda, o bicho ta... Ai cara, o bicho ta apagado. É o único pokémon que ta apagado. Ai psique. Ai, perfeito, machuca. Ai, agora que... Ah, que merda. Beleza, recuperamos, recuperamos. Vamos pro saibinho mesmo. De novo esse hiperfing mano, você ta tirando mesmo. 36, 24. Beleza. Vamos dar um pikachu mano. Deixa né, por causa que paralisado eu já tô. Mas a psique pegar, eles ficam 100% de agulha. Caralho mano, que merda essa paralisia. Nossa mano, que ódio. Aí, 20 anos depois, mano, porrada ele usa. Vamos lá. Ai meu deus. Ah, não quero enfrentar as meninas do... Ah, vou tentar passar reto. Porque eu não quero enfrentar as gêmeas do... Do iluminado e nem nada do tipo. Nossa, que merda mano. Que merda. Aí. Ah mano, você não vai. Aí. Filhão da puta mano, vai se foder. Eu não quero enfrentar vocês mano. Eu deito vocês tudo na porrada mano. Mas que saco. Eu só quero... Ah, meu deus do céu. Ah mano, ah se foder. Ah mano, qual que... Mano, esse estrenador que fica no meio da estrada é muito sem ter o que fazer. Não é possível mano. Porque essa pessoa tá vindo aqui de uma jornada do caralho. Ele com certeza tem uns pokémon mais foda do que essa pessoa que tá aí mofando na estrada sem fazer merda nenhuma. Não, vamos bater merda, vamos bater merda, vamos bater merda. Parra no cu. Vai dar pro meu nível 36 e ainda pro nível 37. Beleza. Só confirmar uma coisa aí. Ele tá quase vindo 37. Qual que é o level que tá envolvendo o Venossar? 87. Tá. Beleza. Ah, falta 14. Ah, mas é uma desgraça mesmo. Aí caralho. Ah mano, olha essa merda. Mano, é tão difícil assim chegar em fuxa? É difícil assim? Agora eu não sei se aquela moita lá de trás que tinham dito ou essa daí que tá aí em cima. Mas eu não quero enfrentar nenhum flingador então eu vou passar vazado. Puta que pariu, meu filho. Isso, isso, isso. Ai, não é possível. Rain Dance, foda-se. Vum, caralho. Ae, meu, ae, ae, ae. É isso que eu queria, mano. Fuxa City, ae, doutor. Quantos Pokémon tem na Pokédex? Tem 43. Se esse aqui pedir 40 eu tô suave. 50, meu. Ah, não sei. Ah, mano. Nossa, se for o que eu tô pensando que é o que tem no Red Chapter, esse item é muito bom, velho. Puta que pariu, mano. Tá, antes de tudo, tio. Puta merda, mano. Nossa, que saco. Deixa eu vir aqui no centro Pokémon. O que que tem aqui dentro? Vou conversar com a galera, né? Se a Faresora... Tá, esse cara aqui deleta os ataques, né? Sei lá, porque ele tá reseto, senão aqui não é... Ai... Tá bom, tá bom. Aceito. Hum, tá. Legal. Depositar. Tá. Que merda, né? Uhmm... Euh, move itens. Ah, tá. Os itens dos Pokémon, belém. Eita, caiu alguma coisa Muito forte lá em cima Aqui é pra entrar na água Eu preciso do surf O que tem pra cá? Falta 18 Não faço ideia do que tem pra cá Tá, tem outra escada Realmente esses caras tem coisa boa Quer trocar Pokémon Look for a Golduck Lick into... Nossa Esse cara aqui é um Golduck Golduck tem lá na caverna D'Articuno, pra vocês terem noção Ai meu Deus do céu, tá Tá bom, tá bom, aceito, aceito Aceito a missão Eu só quero dar uma passada aqui Vamos pegar esses Sete Pokémon que faltam aqui no Safari Ultraball, beleza Aqui já tem Ultraball Eu vou vender Nugget It repels Peraí, na moral Eu não entendi direito Isso aqui é um Repel Infinito Se O Pokémon que estiver segurando For o primeiro da parte É isso Não entendi, eu vou testar Parece muito bom pra ser verdade Na real Alguma coisa que eu possa vender aqui Deixa eu testar, né Vou dar esse item pro O Vapor Tô segurando o negocinhento no lugar errado Eu ainda quero Demônio Demônio Vamos ver se funciona isso, né Depois Que isso É extremamente raro mesmo, mano O bicho tava extinto E os malucos tem Ai, não vamos nós passar pelo Safari De novo Essa merda Por que que eu Por que que eu fui perguntar pro cara Quinhentos conto pra entrar no Safari? Vamos Eu vou entrar só pra pegar Pokémon, tá, gente Surf essas coisas aqui A gente vai fazer Um pouco mais pra frente Um pouco mais pra frente Que eu digo Daqui a pouco Beleza Beleza Aceito, aceito Merda Eu acho que esses Pokémon Com cara de durão A gente tem que ser filha da puta com eles Tacar pedra, bica na cara Execute não Bite Execute tá comendo Eu vou dar uma pedrada na Execute Eu não Merda Tá, cada um tem um jeito específico de pegar, meu Agora eu já tive Qualquer Pokémon que eu não tenho na Pokédex Tá bom High Horn de novo Pedra na cara Quem manda ser trouxa Caralho, eu tenho que ir direto pro Pokébola? Peronautia eu já tenho Eu já tenho Não vai ser nem uma Safari Ball por enquanto Tô sendo um prejuízo O Cytar Vamos ver Eu vou dar comida pro Cytar É muito do aleatório também O Cytar tá comendo Ele saiu, o Cytar tá comendo Tô vendo, tô vendo que vai ser uma maravilha isso aqui Tô vendo que vai ser uma maravilha isso aqui Vai, vira um peru recheado, seu Lazarinho Come Vai, que ainda tá comendo Comida pro Cytar, né? Ele tá comendo mesmo? Filha da puta, né? Eu vou falar, viu? Não tem lógica essa média Tudo aleatório Vou tá com o Pokébola de primeira também Agora se foda Nossa, outro Cytar de seguida? Comida, não é? Isso Isso Olha só Olha só Pokébola Olha só Olha só Olha só Ele foge Ainda tá olhando O que você tá esperando, mano? A real é que ele quer Ele quer ser pego Mas não precisa fazer igual É uma merda Ah, meu Deus do céu Ele falou Eu não vou ficar nessa merda de Pokébola O cara não tá com uma Ultra Ball em mim Não tá com uma Master Ball em mim Vai me deixar nessa merda de Safari Ball Esse Safari aqui também é coisa meio Whatever, né, mano? Porque Você paga uma quantidade de money E você entra Pega quantos Pokémon você quiser E depois os Whatever Tipo Você vai com esses bichos do mato mesmo Ah, meu Deus do céu Vou testar a outra muito depois Vamos testar a outra muito depois Vamos testar a outra muito agora Na real Puta merda Que muita bosta Peguei em nada, mano Aí, outro Pokémon Uma que eu nunca vi Quer dizer Que eu nunca peguei, né? Não tem na Na Pokédex Nível 31, meu Essa zona de Safari Tá uma beleza, meu Puta que pariu Mano, não dá uma balançada Essa desgraça Watching carefully Ah, vá pra casa do caralho Corona, filha da puta Nossa, que merda Que ódio Que ódio Que tá essa merda Nossa, nunca que o Safari Zona foi tão bosta Porque dessa vez Eu não tô procurando Um Pokémon específico Que nem era da outra vez Eu tava procurando Um Psyche Arcade Peace Eu quero qualquer Pokémon Que eu não tenho Catalogado, mano E mesmo assim Eu não tô pegando nenhum Eu quero qualquer Pokémon Que eu não tenho catalogado Eu não tô pegando nenhum Aqui tem um monte Que eu não tenho Ah, vá se foder Filha da puta Não quer ficar na Pokébola Vai tomar pedrada na cara Mesmo se dane Tá puta Vai levar outra Ah, era pra você Tentar capturar ele Quando ele tava puto Se foda, mano Do seu Que foda Já tô perdendo Essa merda Tô com três Safari Ball Só Daqui a pouco Tocou o sino Falando que acabou Essa porcaria De Safari Zona Pokébola Tá olhando com cuidado Tá bom Pokébola Puta que pariu Eu não acredito Que era só fazer isso Ah, do Senchuru Falar nisso Senchuru Eu nunca Nunca achei Nunca peguei Tem que pegar Essa merda Oh, meu Deus do céu Nem pra ser evolução Mano Mas eu não queria jogar carne Eu não quero pegar Essa merda Tocou Comida de graça Vai embora Vai, foda-se Ah, agora vem outro Vem 25 Ah, legal Ai, meu Deus do céu Eu até iria Pra frente Pra vir pokémons diferentes Mas os pokémons daqui Eu já não peguei Incrível Ah, é uma nidorina Meu 31 também Olha o outro Comida Tá comendo Beleza Só vou ficar Tá comendo Essa baribó Eu idiota Foda-se Ah, eu não acredito Que é só fazer isso Ah, eu não acredito Que é só fazer isso Você tá com a pokéball Duas vezes E foda-se Assim mesmo Tá Nidorina Ela tem Eu tenho Duas pedras da lua Dá pra já fazer Uma nidoquim Seria bom Fazer um nidoquim Também, né Mas Cadê o nidorina Nidorina Nidoa Nidorina 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 Legal, tem que ser uma porrada mesmo nessa amêbora Nidorina 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 É 600, é 232 de 600 É um Scyther Pera no Scyther, se foda Não tô afim de pegar você hoje Seu merda Deixa eu conferir, é isso mesmo Tá uma beleza Tá uma beleza Que pokémon que eu não peguei daqui ainda Nenhum, né mano, é só o Scyther que tá faltando Ah, acho que eu sou o Scyther dessa moita aqui Que eu não peguei Não, não é comida não, meu Pra correr, mano, correr, mano Aí Confere o tempo Nem sabia que eu Dá pra conferir o tempo assim Legal Meu querido, tchau Eu quero Um pokémon que eu não tenha Você eu já tenho Eu preciso do seu namorado Preciso virar casalzinho de Nidoqueen e Nidoqueen Merda Ah, se for Eu vou pra outra moita Só tem essa merda aqui Esse cut eu não peguei, né Ah, que legal Uma merda mesmo Um cangascão Um cangascão Ah, merda Tacar comida pros bichos não dá mais Não adianta Tem Na base da violência Tacar pedra Da muqueta Bica na cara do pokémon Parasa já tem Se tiver evolução do Parasa Aqui eu aceito Puta que pariu, mano Que merda, mano O Zubat agora Ah, que agascão Beleza Pokéball Foda-se Já tá acabando o tempo também Eu vou gastar todas Porra safari ball Ah, tamar no cu Eu tinha de suposição Cangascão Você não podia ser violento Com ele, né Por causa que ele tem O Cangascide na barriga 45 Acabou já Praticamente Esse aqui é o último Ou penúltimo Do pokémon Vim Vim essa merda Bicho Filha da filha Ah, e veio um rápido Ah, é outro Ah, meu Deus do céu Esse jogo Uma maravilha Vontade de eu cagar Pelos olhos Esse aqui é o último Não dá tempo De pegar outro Ah, não acredito Que veio outro Ah, meu Deus do céu Nossa, brincadeira Não, tem 13 13 segundos 13 segundos Acaba rapidão 13 segundos Passo Sei lá Quanto que é Ah, beleza Estamos pegando outros pokémons Pokédex Tá como 45 Tá Posso pegar mais 5 pokémons Que eu não tenho Ah, eu quero Nidorino Tá difícil de entender isso Tá difícil de entender Aí, isso que eu queria Que bola Foda-se Ah, vai Chato para um Caralho Mano Se você está aí Moscando Você não quer Entrar mesmo Na pokébola Porque você está Fazendo graça Caralho Que raiva Eu não teria paciência Se existisse em pokémons De eu ser treinador Pokémon Porque olha isso Toda vez que eu estivesse Andando E aparecesse Sei lá Trigésimo Ido Caterpie Bicho repetido Assim toda hora Outro Velonat Mano Eu não ia fugir Eu ia dar uma bica No pokémon Nossa senhora A famosa Apeta Esteve aqui Isso é a favor Apeta Minas Proteção dos animais É uma coisa Agora apeta É outra É completamente Diferente Ai meu Deus Meu Deus do céu Tá difícil Hein Nidorino Mandou abraços Pode é que eu não achei ele Em nenhuma outra moita Né Vai se fuder Seu rato Arrombado Falei que ia ser curto Mas eu tô indignado Com essa merda Eu queria estar jogando Chrono Trigger Agora Mas não dá Não dá Por quê? Porque eu não completei a missão A missão de capturar 50 pokémons Aqui Faltam 5 pokémons 5 pokémons Então é Z cut Beleza Ai meu Deus do céu Ó maluco Você é nível 24 Eu vou tacar 24ª pokébola em você É bom sentar É o destino É o destino É o destino Que você vai fugir agora Não vai? Não fugiu Legal Eu só vou ficar Tacando sua cara de bala Mano Eu não vou ficar Inventando graça não Vai ser uma sorte pura É Obrigado Não foi difícil Foi Foi difícil Agora dá pra ter o nosso executor Run Vou usar muito executor Não vou Não vou Olha Esses negócios De dano de status É uma coisa Que eu acho Muito chata No entanto O computador Não é assim O computador Ele não desiste Então não compensa Tanto assim Eu desistiria de puto Se o cara Fica toda hora Tacando Os antídoto Ele vai tacar Poisonponder De novo Os antídoto Ele taca ácida Antes Tá de sacanagem Né mano Tá Tá comendo Tá então beleza Agora fica aí Filha da puta O que eu tô procurando Nidorino 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 Tá de brincadeira Nidorino 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 É capaz de ser mais fácil Pegar o Cypher Do que o Nidorino Quer ver Claro Agindo Na sorte Pura Obviamente Puta merda Mano Eu só tenho figurinha repetida Agora Tá vendo Não é Com Nidorino Tá Revezando Agora Fazendo rodízio Ah legal Agora Trocou Não tá mais Fazendo rodízio Agora Entrou uma merda Um rato Um rato Supremo No meio Hum Caramba O bom De já Pegar o Nidorino É com A Pedra da Lua Eu já Evoluo A Nidorina E a Nidorina Para Nidoquim E Nidoquim Aí Sucesso Total Não é Vou botar Algum Pokémon Ou outro Mas Fazer o que É a vida É Que quantidade De passos Que eu dou 600 passos Velho Tô de brincadeira Né Mano Você tá Mundo de brincadeira Velho Não vem Não vem Hum Nidorino Tá Tá aqui Safari Sem querer Ah Só volta A pegar Né Ah Não acredito Que eu peguei Outro Ah velho Vai se foder Mano Olha isso Eu vou Eu vou Evoluir Um Pro executor Pra não Ficar repetido Lá Mas Ah Tá de brincadeira Eu tô Eu tô Começando A ficar Ligeiramente Puto Quase fazendo A mesma coisa Que antes Lá Eu tô Quase pegando Um Nidoran Macho Pra Evoluir Ele Eu ia pegar O Nidorino Tá um Cu Pegar O Nidorino Tá um Cu E eu não Achei Um Raio De Cypher Aqui Esse Eu não Tenho Parasect Se foda Só faz Igual Parasect Ele é Mais raro Do que Todos Né Porque Eu achei Cypher Duas Vez Seguida Tinha Um Monde Nidorina Mas Parasect A primeira Vez Que eu tô Achando Legal Vai Simbora Filha Da Pouca Ai Meu Deu Céu Velho Tem Algum Tipo De Retardo Mental Não Deve Ser Sendo Masoquista Vamos Ir No Safari Vamos Terminar O No Safari Vai ser Divertido Gente Vai ser Divertido Pra caralho Não é Possível Maluco Só Vem Essa Mera Ah Tudo Inferno Aí Que Bola Foda-se Mano Tô Pouco Me Sudendo Pegou Ai Meu Deus Do Céu Por que Que Eu tô Rodando Essa Moita Ainda Eu Não Sei Porque Se for Pra Caçar Saitra Caçar Parasect Olha É Pra Ficar Muito Puto O Ruinho Que Você Roda 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 Eu Não Vim Que Manda Isso Aqui Beleza Beleza Ai Meu Deus Do Céu Ai Meu Deus Do Céu Eu Mereço Tô Nossa Tô Até Desnorteado Aqui Eu Não tô Falando Direito Por causa Que Eu tô 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 Foda-se Tô Realzinha Foda-se Quantos Passos Eu Tenho 115 É Merda Ela Falava Conta Muita Mas Incompensa Já Tá Aqui Vai Que Vem Um Senhor Salvado Não Não Quero Nidoran Macho É tipo O rato Do campo É Uma Praga Essa Porcaria Quanto Que Falta 51 Vamos Terminar Aqui Então Nossa Crescei Todos 45 Passos Que legal Jogo Filha Na Puta Ai Um Paracete Safaribol Vamos Gastar Safaribol Gastou 13 Filha Na Puta Ai Meu Deus Do Céu É um Câncer Esse Bicho Tchau Tchau Ah tá, desputecendo tudo, né, esquecendo de tudo isso, vamos aos negócios. Depositar, depositar o High Horn, tá. E retirar o Nido Nino. 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 A dama primeiro, então eu vio, levou ali primeiro o Nido Queen e agora o Nido King. Irá vier para o nosso lado! E assim pelo menos já dá uma adiantada aí nas quantidades de Pokémon que tem que ter. Filha da puta me dá aquela merda de XP Faltar um Pokémon para o Pokédex, beleza Vamos lá O que tem interessante por aqui É sério, tipo, não tem nada para fazer aqui É legal, tipo, não tem como entrar lá Nossa, o design dessa porcaria Safari, vamos lá Gasto, gasto Quem é um tempo para entrar nessa merda Eu já vou aproveitar E ver se eu lembro o caminho até chegar no Surf Eu pego os Pokémon que tem no caminho Full Restore Tá um monte de negócio ali, mas não vou pegar nada Ah, esse daí eu não tenho, beleza Só vou ficar atacando Pokébola igual a doidava, maluco Tô pouco me furendo Ah, é, 50 já deu Tá, eu não quero outro, tá Tá bom, jogo Ai, que merda Nossa, eu fiz outra merda Ó, eu já não tô mais indo pegar o Surf O caminho deu tudo errado Pelo menos peguei já o bichinho lá Já dá para ver o que o doutorzinho vai dar Pegue um Protein Nossa, se eu fosse que eu tô evolução Eu até brigava, minha querida Mas como é só tu Max revive Opa, 100% Olha só, talvez dê Talvez dê para chegar lá sim Deixa eu só Derrubei tudo É capaz de dar certo Pegar o Surf Se essa aqui for a casa Não é É, o gasto fácil até aqui dentro Ah, meu Deus do céu Eu mereço Ah, eu ainda tô aqui com mina Com essa bosta Ah, eu ainda tô aqui com essa bosta Ah, eu ainda tô aqui com essa bosta Não, de novo, né Já tenho 50 pokémons Agora só falta pegar o Surf, né Pedro da grama se eu pegar as pokebolas mesmo vai tem um sunny day olha só Max Potion deve sair vazado deixando ela para trás meu querido agora eu não quero mais encontrar 20 mil nidorinos pode isso jogo posso 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 opinar posso opinar não encontrar milhares de nidorinos olha eu acho que eita eu nunca tinha visto esse Venomote Venomote nível 32 é bom para não ficar só supor que com 30 safari que bom né o o o o o o cuidado já foi 4 safari balls ai obrigado também se não quer entrar na safari balls não enche o saco ai horn sim sinto muito mas não quero não quero mano para pokebola gold tete ou seja teta dourada double team que bom a boa merda ai 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 show temos o surf agora que nós fazemos enchemos a linguiça não era aqui aqui tmq open não era aqui o 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 se não pegar também que diferença que vai fazer nenhuma o 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